Hello chicos, tudo bom? Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma Nerd ao Cubo Dessa vez extremamente atrasada porque ela é de setembro Olha que belezinha, né pessoal? Quem não conhece Nerd ao Cubo aí, ela traz todo mês uma caixa Com objetos misteriosos, objetos nerds, certo? Dessa vez a edição de setembro Que eu estou gravando extremamente atrasado Porque chegou de novo atrasada essa caixa Vamos ver se esse mês tudo se normaliza e chega na data certa Certo pessoal? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu joinha, deixar seu comentário se tiver alguma dúvida E agora eu vou abrir essa caixa Vamos ver o que veio O tema dessa caixa foi inimigos Inimigos, foi a caixa número 65 da Nerd ao Cubo Certo? Vou deixar aqui no cantinho, já veio aqui em cima já logo de cara a camiseta Mas eu vou deixar pra abrir por último O que veio aqui, vamos ver Uma máscara facial reutilizável De quem que é essa máscara? Acho que é do Scorpion, vamos abrir ela também Tá com cara de ser do Scorpion Ó, eu acho que ela é ela Máscara do Scorpion Uma máscara tão pequena que não ficava na minha cara Ó, as crinhas aqui assim Não sei, fiquei, fiquei bem? Fiquei bem? Vou fazer com ela agora o resto do live Do live não, do vídeo Temos aqui um Cubox Cubox, caixinha sempre destruída Que é do esqueleto Esqueleto É o esqueleto, é o esqueleto do He-Man Ó, que legal Bem legal o esqueleto do He-Man Ó, essa caixinha de fora Vou deixar aqui, ó Mais um Cubox Agora o esqueleto do He-Man Já tem aqui mais um pro meu cenário Caraca, que máscara fedida Que máscara Que cheira ruim, gente Que horror Me arrependi de ter colocado Bem aqui, já dá pra ver que é pôster Chegou nessa caixinha encoladinha A gente já sabe o que é pôster Vamos ver, pôster de quem? Tchá, tchá, tchá Ah, pôster do Street Fighter Do Bison Legal esse pôster Pôster bonito Vou deixar mais detalhes depois lá no Instagram Ó Certo, vamos deixar aqui de cantinho Muito bem E por último aqui, mas Não menos importante The Witcher É um HQ Nossa, um HQ bem pesado Bem grande até Do The Witcher The Witcher Daí Diáine Ah, tá Tava de boa cabeça The Divine The Witcher mais The Divine Bem Depois eu faço uma resenha Se eu ler Se eu não ler também Vocês fiquem esperando aí Que um dia eu faço a resenha Certo? Não tem mais nada aqui A caixinha aqui na parte de dentro É a do Predador Predador Aqui legalzinho Vamos ver a camiseta Como é que ela é Tiro pro lado Então vou fazer uma montanha aqui do lado Porque é de tanta coisa que eu vou tacando E é de quem? É do Darth Vader É na frente Aqui tem alguma coisa? Deixa eu ver Tá na frente Tem um Capacetinho Darth Vader Atrás escrito Darth Vader Benchim sem graça Pra ser sincero Eu achei a camiseta Uma máscara fedida Que eu acho que é do Sub-Zero Parece Certo? Um Kubox O que eu achei mais legal Que eu gostei dessa edição Foi o Kubox De resto Eu achei tudo bem porcaria Pra ser sincero Né? Mas eu estou aqui pra isso Pra mostrar pra vocês O que presta O que não presta E dessa vez Não valeu a pena Azar o meu Sorte de vocês Que viram com antecedência Beleza? Eu vou ficando por aí Se você gostou do vídeo Gostou da minha sinceridade Deixe seu joinha Deixe seu comentário Já sabe qual que é Os procedimentos Se não quiser também Problema seu E vá procurar outro vídeo Pra assistir Porque tem um monte Pra você assistir Porque eu quero dinheirinho De você assistir Certinho, né pessoal? Vou ficando por aqui Valeu, falou Fui Até a próxima Tchau